Oi gente, estou gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu vou falar de um tema que muitas vezes é tratado inclusive de maneira religiosa. Aqui a gente não vai tratar desse tema de maneira religiosa, pelo contrário, vai ser de uma maneira bastante laica, digamos assim, porque eu vou expor as razões, as razões racionais mesmo, os motivos racionais para que você exerça ou não isso aí. O tema do vídeo de hoje será o perdão. O perdão é muito enfatizado em religião, muito enfatizado o pessoal que é cristão e fala assim, é interessante eu falar o pessoal que é cristão porque a maioria dos brasileiros se dizem cristãos, mesmo que não praticantes, mas enfim, eu falo dos cristãos porque há outras religiões também, né? O cristão chega e diz, ah, não tem que perdoar sete vezes, tem que perdoar setenta e sete vezes, faço bem sem olhar a quem, essas coisas assim. Gente, eu já falei desse tema, já dei umas pinceladas nesse tema em outros temas aqui do canal, outros vídeos do canal, mas eu queria fazer um vídeo só falando disso, gente. O perdão, ele é muito útil e ele é muito bom, principalmente para que a gente não guarde rancor. Guardar rancor é encher a nossa psique, o nosso emocional de sujeira. Você enche o teu emocional de sujeira e você, às vezes, não progride na tua vida ou você atrai situações iguais ou piores para a tua vida porque você não consegue perdoar. Mas tem um detalhe também, gente, perdão não significa ser amiguinho, perdão não significa voltar com o teu ex abusivo, perdão não significa deixar as pessoas pisarem loucamente em você. Perdão, gente, é você não se deixar afetar, é você chegar lá e falar assim não, eu não vou mais ficar repisando esse caso aqui, eu não vou mais ficar deixando a minha vida cotidiana se afetar por isso aqui, eu não vou entrar em depressão nem em crise de ansiedade por causa disso aqui, eu vou simplesmente deixar ir. Tem um tema interessante, uma vez que eu vi, gente, que é assim, que você sabe que aquilo aconteceu, você tem noção de que aquilo aconteceu, você lembra daquilo, mas você é capaz de lembrar sem rancor a ponto de que aqueles acontecimentos sejam como se fossem nuvens passando no céu. Você as identifica, você as aponta, só que você não vai, como diríamos, você não vai se deixar afetar, elas estão lá longe, está lá em cima, não está mais te afetando aqui na tua vida. Então, gente, o perdão é você não se deixar afetar. Tem abusador e tem abusadora que vai usar do perdão e da tática de culpa para que você se sinta, em primeiro lugar, culpado, culpada e o perdoe de toda e qualquer besteira que ele ou ela fizer. Do tipo, não te trair, mas também você não fazia sexo comigo há X tempo, ou você fazia, mas não era do jeito que eu queria, ou você, enfim, insira aqui qualquer outra bobagem que não seja legal, que ele acha que é motivo para te trair. Detalhe, ele ou ela não conversou contigo, não tentou resolver a situação contigo, simplesmente foi lá e traiu sem nem pensar na consequência do que estava fazendo. Só que, por alguma razão, a relação de vocês ainda é útil e a pessoa quer manter essa relação útil para ele ou para ela. Então, o que ele ou ela faz? Mantém a relação útil e trai por fora também, que é o melhor dos dois mundos, né? Aí vai evocar o perdão. Não, porque, olha, você não é uma pessoa boa. Eu já ouvi isso também. Você não é uma pessoa boa? Você não é uma pessoa gentil? Por que você não perdoa? Ou, ah, mas todo casal erra, todo homem erra, homem é assim mesmo. Perdoa. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, perdão é muito diferente de você reacolher um abusador. Eu já vi gente, inclusive, que é tão nobre, que acabou separando do marido ou da esposa abusiva. Eu já vi esposa abusiva também, que usava droga, que tinha vários homens junto com o cara. Tinha uma loucura lá, aí o marido separou. A mulher ficou doente, ficou gravemente doente. E o cara, ele não voltou com ela enquanto casal. Mas ele deu o tratamento médico pra ela. Ele não quis abandoná-la literalmente na sarjeta ou num hospital público, onde ela não ia ter um bom tratamento. Gente, tem gente, é muito nobre da parte de quem faz isso aí. Porque você separa de uma pessoa porque a pessoa é abusiva. Você quer deixar aquele relacionamento pra lá. Mas aí você ainda dá um tratamento pra pessoa, sendo que a pessoa não é mais tua responsabilidade. A pessoa não é mais teu marido, não é mais tua esposa. E você dá esse tratamento, você dá essa atenção com a pessoa. É muito nobre, mas você não é, reiterando, obrigado ou obrigada a sair por aí dando tratamento médico pra uma pessoa que te tratou super mal. Então, você não é obrigado ou obrigada a ficar voltando com uma pessoa que te faz mal. Uma pessoa que já te traiu M vezes. Uma pessoa que toda vez te pede perdão, mas aí quando você volta, dali a um mês, ela começa a agir igualzinho ao que ela agia no começo. Gente, vamos parar pra pensar. Perdão é diferente de se deixar abusar. Então, você não deve ficar recolhendo abuso na tua vida. E também esse lance, gente, de fazer o bem sem olhar a quem. Você tem que olhar pra quem sim. Vai fazer bem pra quem não merece. Aquele que merece tá lá largado num canto. Faz pra quem merece. Faz pra quem se esforça. Então, gente, toma muito cuidado com esse lance do perdão. Não tem muita gente que eu conheço que chega e fica em grupo de apoio. Ah, mas ele tá estressadinho, né? Ah, mas ele tem ansiedade, né? Ah, mas ele tem isso. Ah, mas ele tem aquilo. Aí você vai ver, ele manda mensagens horrorosas pro WhatsApp da pessoa. Manda mensagens horrorosas pra tudo. Pra Facebook. Pra mensagens horríveis. E sem provocação prévia. Foi o que eu já falei nos outros vídeos também. Às vezes a pessoa te trai e você num rompante de raiva, você xinga. Você fala, seu safado, sua safada, seu sem vergonha, sua isso, sua aquilo. Mas o detalhe é que tem gente que é tão abusiva, que você não provoca. Você não faz nada pra pessoa. A pessoa começa a te xingar. Mas você vai mandar um monte de recado mal educado. Recado escroto pra caramba pra você. Aí você olha pra aquilo ali e você pensa assim, gente. E eu ainda tô perdoando. E eu ainda tô querendo trazer o melhor pra essa relação. E a pessoa tá me xingando. E a pessoa tá me mandando pra aquele lugar. E a pessoa tá falando que eu sou uma vagabunda. Que eu sou uma piranha. Já vi caso também de mulher que manda o cara mandando o SMS. Sua vagabunda. Sua piranha. Você não merece ter um cara que nem eu. E a mulher, tipo, não fez nada. A mulher foi, sei lá. A mulher foi trabalhar e ele não queria que ela fosse trabalhar. Coisas desse gênero, desse tipo. Gente, como que você perdoa? Uma pessoa dessa. Porque assim, gente. Cada vez que você perdoa uma agressão grave dessa. É como se fosse um copo que se espatifou no chão. Aí você tentou colar os caquinhos. Mas sempre que você olhar pro copo vai ter as rachadurinhas ali. Você vai olhar, vai ter as rachadurinhas. Você vai olhar de novo, vai ter as rachadurinhas de novo. Você vai usar aquele copo pra beber uma água, pra beber um suco, vai ter rachadurinha. Gente, não tem como. E já imagina esse copo se quebrar umas 500 vezes de uma... Assim, uma atrás da outra. Não quebra uma vez só. Quebra 500 mil vezes. Tem gente que volta não sei quantas vezes. Tem relato. Que fala assim. O cara termina 20 vezes em 6 meses. Vamos dividir 20 por 6? Eu sou ruim de... Eu sou ruim de matemática, gente. É 3... 20 dividido por 6 é 3 vírgula alguma coisa. Porque é 18, né? E 20 vai ter 3,1, 3,2, 3,01. É 3 alguma coisa. Que é, né? 20 dividido por 6, gente. Então... Dá o que? Dá... Enfim. É muito término de uma vez. 6 meses de relação, gente. Termina 20 vezes. E a pessoa volta. E a pessoa se dispõe a voltar. E a pessoa se dispõe a conversar no telefone. E a pessoa se dispõe a mandar o WhatsApp. A pessoa se dispõe a ficar de papinho no Facebook. Tem o caso de uma outra amiga minha também, novamente. Sem citar o nome, sem nada. O cara diz que ela não tinha um corpo legal. Detalhe a minha, ela tinha um corpo mó legal. Só que ela não tinha peitão e bundão. Eu tenho peitão e bundão, mas tenho barriga também. E aí? Tenho pernão. Tenho cara de gorda. Tenho braço de gorda. E aí? Pra alguns eu sou gorda. Mas aí se tira braço. Se faz uma lipo na cara. Não sei nem se existe isso. Se põe cinturinha fina e põe o peitão de pé. Ah, pronto. Virou gostosa. Porque eu tenho peito e bunda. Mas a magrinha que não tem peito e bunda. Ah, teu corpo não serve. O cara teve a coragem de falar isso pra menina. Teu corpo não serve. Terminou com ela pra ficar com uma outra que tinha um corpão. Enquanto eu tava com outra que tinha um corpão. Olha só, gente. Não adianta ter corpão. Pode gastar cem mil pra fazer um corpo novíssimo, perfeito, maravilhoso. Se o cara é canalha, ele vai trair sim. Chegava pra essa ex e ficava. Fulana. Vem aqui na minha casa. Dormir comigo hoje. Olha que cara de pau. Falou que trocou a mulher porque ela não tinha o corpão. Não tinha peitão, não tinha budão. Vem aqui na minha casa dormir comigo hoje. Aí ela. Chaminha, chaminha. Aí ela. Não, olha. A gente não é só amigo. Essa gente não quer ser só amigo, gente. Se a gente quer abusar. Se a gente quer ser ruim mesmo, gente. Então não adianta você chegar lá e falar assim. Ah, vamos ser só amigos. O cara me traiu 50 vezes. Como que você é amiga de um cara que te traiu 50 vezes? Como que você é amiga de um cara, gente? Que faz tudo errado pra você. Vale pra mulher também. Você vai ser amigo de uma mulher que te fez um monte de coisa errada. Te xingou de um monte de coisa. Tem uma hora, gente. Que o limite do perdão é excedido. Tem uma hora que o limite do perdão é excedido, gente. E é excedido de tal forma que você não consegue mais perdoar. Porque você sempre vai olhar pra aquele copo com caquinhos. Perdoa no sentido de não ficar com ódio, com raiva, com gana e deixar aquilo prejudicar o teu dia a dia. Mas... Não... Como é que eu posso dizer? Não fica deixando que esse tipo de estilação aconteça. Termina seis vezes... Seis vezes não. Seis vezes não, desculpa. Termina 20 vezes em seis meses. Termina não sei quanto tempo. Eu até comentei lá, gente. Não tô querendo julgar ninguém aqui. Mas como que vocês... Depois do terceiro término, como que vocês voltam? Não é um término a sério. É um tempinho. É ioiô. Vai e volta, né? É ioiô. E como é que vocês respeitam? O término tem que ser a sério. Senão é palhaçada. Desculpa eu falar assim, mas é palhaçada. Entendeu, gente? Como que a pessoa se submete a isso aí? Ela tá tão carente assim. Ela acha que é tão pior ficar sozinha do que ficar com um cara que... Que xinga, que trai, que enche o saco e que termina 20 vezes em seis meses, gente? Como que a pessoa aguenta isso, gente? Claro que eu não vou agora julgar quem não larga uma relação dessa, gente. Porque eu também já fui codependente. Eu também... Quem viu o relato lá do ex passivo-agressivo, viu? Teve tanta coisa errada que nem eu sei como é que eu aguentei tanto tempo. Até porque eu não era dependente financeira dele. A gente nunca morou junto. A gente nunca ficou junto assim a ponto de eu dividir qualquer coisa financeiramente com ele. Mas eu dependia de certa forma emocionalmente dele a ponto de não querer terminar a relação. Eu queria, no íntimo eu queria. Às vezes até escrevia lá no... Num diário. Se passar do tal dia e ele não demonstra que procurou emprego, eu vou terminar com ele. Mas o nosso caso não era nem só a falta de emprego, gente. Era tudo. Era uma série de probleminhas ali. E foi muito ruim. Ou seja, eu não vou julgar quem aqui não consegue terminar. Até põe uma data pra terminar e não termina. Ou termina, fica cinco meses separada. Depois o cara vem com um buquê de flores. Porque nesses cinco meses ela meio que esqueceu como ele era ruim. E volta com ele. Sabe, gente, eu não vou aqui julgar a pessoa que não termina. Ou a pessoa que acaba voltando. Mas pensa bem, gente. Pensa bem. Usa. Usa. A oportunidade dele estar terminando contigo foi o que eu fiz com o ex passivo agressivo. Usa a oportunidade dele ou dela estar terminando contigo. E estar falando assim pra você. Olha, eu estou terminando a relação. Mas daqui a cinco meses, seis meses eu vou querer voltar. Isso daí provavelmente é porque ele ou ela quer gandaiar e depois voltar com você. Ou mesmo que não seja gandaiar, mas ele quer testar o teu apego a ele. Pra ver se você vai ficar ali feito uma santinha ou um santinho esperando por ele ou ela. Durante cinco ou seis meses sem se mover pro lado. Aproveita esse término e fala assim, ó, fulano. Ou, ó, Beltrana, tu quer terminar? Tudo bem, mas tu vai embora. Tu não enche meu saco, tu não fala mais comigo e não quero voltar comigo não. Não, mas e o perdão? O perdão é o cacete que tu tá fazendo de forma consciente. A pessoa tá fazendo merda de forma consciente com você. E ele ou ela sabe que tá sendo consciente na merda. Ele ou ela sabe que tá sendo consciente na merda, gente. Ninguém termina pra voltar depois, assim, de maneira, sendo honesto. Não, olha, eu quero ser honesto com você. Vamos terminar e voltar depois. Quem é honesto de verdade ou fica contigo ou te deixa livre pra achar alguém que corresponda ao que você quer ou que você precisa. Quem não é honesto fica com essas colhaçadas de voltar, terminar depois de voltar e não sei. Sabe? E oiô. Isso é muito nocivo, gente. Isso é tão nocivo que não te leva a lugar nenhum. Tem gente que perde anos da vida nesse tipo de relacionamento tóxico. Então, gente, toma cuidado e perdoa de acordo com as tuas disponibilidades. Se você não tá disposto a perdoar, é um direito seu. Novamente, como eu já falei nos vídeos iniciais aqui do canal. Egoísta com egoísta, altruísta com altruísta. O cara tá terminando contigo, a menina tá terminando contigo. Ah, mas depois eu volto? Seja egoísta com ele também. Bloqueia, não fala mais. Pronto. Você não é obrigada a falar com o indivíduo. Você não é obrigada a ficar de papinho com o indivíduo. Aí eles sempre lançam mão de Ah, é orgulhosa. Ah, é orgulhoso. Ah, mas por que nem a sua amizade você pode me dar? Porque eu não quero. Sou obrigada a dar amizade pra quem não quer? Pra quem eu não quero dar? Porque eu não quero. Por que eu não te dou minha amizade? Porque eu não quero. Aí você é orgulhosa. Sim, orgulhosa. Sim, impedante. Sim. Você é abusiva, abusiva. Chato, chata. Desleal. Enche o saco. E controlador, controladora. Manipulador, manipulador. E eu sou orgulhosa, orgulhosa. Pronto. Acabou. Fico utilizando esse tipo de argumento. Você já é orgulhosa. Ai, mas você é tão legal. Por que você não perdoa? Porque eu não quero. Manda merda, gente. A melhor coisa que tem é mandar e sair pra merda. Gente, muito obrigada por mais este vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau.